Muuuuuuh DJ Hit Me With That Shit Dope Music Borra Lá puto qual é que teia São Paulo Reduzi os meus dias na cana Escondeu a coca na catota quando a Pejota bateu a porta A procura da minha arma One time pomo negro NG Maior trafulha que eu conheço Graças a eles hoje vivemos desses versos Esse tempo vem das ruas e ninguém tem preso One time podes dizer por ter mentido no interrogatório Mesmo com culpa no cartório Pelos teus é obrigatório E quem não entende acha isso contraditório Porque o pau que é nosso refeitório Cozinha fornece o papório Então pra mim é satisfatório Ver uma nigga sair de bode expiatório Para dono do laboratório Escolher Mercedes em modo aleatório Ignorar falatórios E deixar a carreira desses niggas me blocam E não foi preciso nenhum escritório Os ruas eram escritório Os beats eram papóricos Sempre foi obrigatório respeitar OGs Regra de honra é pra homens não pra MCs Foi aqui onde eu cresci conheço bem as leis Regra número um da suite não conheço não sei E esses bufos do caralho é corpo no saco Mandar flores pra femme, relembrar com retrato Nada a ver com contrato, tocas do puto eu mato Já encomendei a prenda, só falta pôr o laço Não tocam no puto, eles não têm braços Duas armas nunca andando isso não é um abraço Rappers com cabeça pro ar eu mando pro céu Eu acho que eu to a mandar no meu black e no teu Quando falarem do ovo a macho esse alvo sou eu Rappers são julietas tipo um ovo a Romeu Alquimista debaixo pro topo da lista Passei por cima de vocês tipo um trapezista Mudei a vossa merda tipo de interia E alterei os vossos passos tipo um dia One time com as gotas encostarão a competição E nem com uma petição Rappers conseguem melhor posição Tamar pô negas a lidar com pressão Eles tão a ficar sem ar, diminuímos a compressão O jogo ainda nem começou mas os negas já se equiparam São clássicos, atrás de clássicos nem se equiparam Território agora é nosso tem cuidado Motherfucka escusado é dizer que o campo tá minado Motherfucka One time pra todos da boala One time pra todos atrás do Dala Atrás do euro, da libra, caçula Quando o assunto é mula a gente segue a pala Depois das 5 não somos solteiros Eu não me sinto, vou-te ser sincero É melhor fechar o pico se vais correr primeiro Eu tô no recinto com os de Sanzaleiros One time pra todos Sanzaleiros One time, one time pra todos Sanzaleiros 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 One time pra todos Sanzaleiros Yeah One time pra todos Sanzaleiros Pré Dope music Quando eu disse que a gente não brinca e serviço Eu tava a falar disso Dope DJ, DJ Levanta o som Dope music nas colunas Manda as caveiras no pão buraco Better act like you know nigga Yes Yes One time pra todos Sanzaleiros T Butch One time pra todos Sanzaleiros